Como não sofrer? Como não se abalar tanto pelas coisas que acontecem no seu dia a dia? Esse é o tema do episódio de hoje e esse tema só foi possível porque o vídeo 1 sobre blindagem emocional bombou tanto que eu vim aqui com a mesma camiseta Play the Life, vamos tocar a vida e dar um basta no sofrimento pra gravar esse episódio pra você. Então vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento. Então vamos dar um like aqui logo de cara no Play the Life de hoje. Já chega chegando o seu dedo nesse like porque esse vídeo ele é especial pra você que deixou o seu comentário no vídeo 1 sobre blindagem emocional. E se por acaso for a sua primeira vez aqui no canal, esse é um canal que a gente fala de psicologia aplicada à vida, aos relacionamentos, à superação, à autoconfiança, inscreva-se então e venha participar dessa comunidade. Óbvio, se inscreveu, clica no sininho porque daí o YouTube te avisa toda vez que tiver vídeo novo no ar. Vamos falar sobre como não sofrer. É o seguinte, as coisas vão dar errado na sua vida. Fato, nada na sua vida vai ser perfeito, um mar de rosas até porque ia ser chato pra caramba. A vida ela é repleta de emoções, como uma montanha russa. Sobe, desce, uuuh, looping, aquela loucura. O fato é, se você vai ficar ali amargurando, remoendo aquele sofrimento, aquela coisa ruim que te aconteceu, a opção é sua. E eu vou falar a verdade, ninguém merece conviver com uma pessoa que fica remoendo os sentimentos, as situações negativas. Se você tá fazendo isso, se você é dessas pessoas que fica remoendo por muito tempo as coisas que dão errado, presta atenção, dá uma olhadinha aí se as pessoas não estão se afastando de você, porque essa é uma consequência. Pessoas que remoem muito os sentimentos, a amargura, elas tendem a sofrer por solidão, porque as pessoas vão se afastar. Você não quer sofrer de solidão, quer? Deixa aí, hashtag não solidão, não quero sofrer disso não. Pois é, então você precisa entender que as coisas vão acontecer, vão dar errado, mas você ficar amargurando isso é uma opção. Hoje então, o que eu faço pra sair dessa situação? Primeiro, entenda que você pode tirar aprendizado de tudo que acontecer na sua vida. Pô, deu errado, deu. O que você pode fazer pra melhorar? Qual é o aprendizado que você tira disso? Segundo ponto, vai lá e entra em ação. O que você precisa fazer pra que da próxima vez dê certo? Pra que da próxima vez você se saia melhor? Terceiro ponto, pra que da próxima vez você se saia melhor, tem alguma habilidade, alguma competência que você precisa desenvolver? Tem, então vai lá e desenvolva. Tem que fazer curso? Tem que fazer algum trabalho extra? Tem que o quê? Vai lá e faz. Einstein deu a melhor definição de loucura que eu já vi na minha vida. É insano uma pessoa querer ter resultados diferentes se ela tiver os mesmos comportamentos. Mesmos comportamentos conduzem aos mesmos resultados. E se você não está feliz com os resultados que você tem na minha vida, o que basta? O que a gente precisa fazer? É mudar o comportamento. Hashtag mudar. Vamos mudar? Põe aí. Hashtag mudar. E falando em mudança, o que você gostaria que eu falasse mais aqui no canal? É você quem manda. É só deixar os seus pedidos aqui abaixo, porque eu volto pra gravar episódio novo pra você. E tem mais. Toda segunda-feira, meio-dia e trinta, tem o quê? Live. Ao vivo aqui, ó. A gente interagindo. Isso é o quê? Isso é o uau. Agora, pra você de verdade, se eu não basta, 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 basta no seu sofrimento, o que você precisa fazer é fortalecer a sua paixão pela vida. Amar a sua vida, amar a sua vida, amar as oportunidades que você tem, amar as pessoas que estão ao seu redor e, obviamente, se amar. Inclusive, aqui nesse canal, ó, tem um monte de conteúdo que eu falo de amor próprio, de superação, em que só você só não vai conseguir se amar e amar a sua vida se você estiver em depressão. Aí você precisa aprender a lidar com a depressão. Mas aqui tem vídeo pra tudo isso. Aproveita esse conteúdo, entre em ação e supere o sofrimento. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!